Olha aí, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu separo em porções as carnes que eu compro que dura de uma a duas semanas Porque daí, como é só nós dois, fica mais fácil eu tirar, tipo assim, eu não vou ficar descongelando toda hora Essa bag de frango, porque estraga, ou deixar descongelada na geladeira Então é o que eu faço, separo em porções que dê o suficiente pra uma ou duas refeições E vou congelando, quando eu quero eu vou pegando os pacotinhos, vou mostrar depois como é que fica, ok? Assim vale pras carnes também Eu uso ou o zíper, dependendo do tamanho, eu tenho outros tamanhos ali guardados Ou eu uso esse papel filme, que a gente chama plástico filme, né? Então eu uso esses dois aí, eu já mostro pra vocês Gente, eu ponho sim na cuba, tá? Porque pode escorrer algum líquido, alguma coisa, então já escorre E a cuba está limpíssima, sempre fica limpa Pra eu poder tá colocando ali, ok? Então eu vou fazer o passo a passo aí, depois pra vocês verem Então ok, eu vou começar com o pedaço do bife Eu não corto Ele tem sangue, então por isso que eu já uso a cuba Pra ele ficar ok ali Olha, é um pedaço grande Eu não sei que tipo de carne que é essa, não entendo, mas é isso que entende Porque ele fala bife Então o que eu faço, ó A minha faca não ajuda muito não Vou trocar a tábua, porque essa aqui tá pequena Eu com uma tábua enorme aqui Podendo tá usando Não, tô usando uma piquititita Só pra minha cara mesmo, né? Olha aí, ó Agora sim Posso tirar essa Melhorou muito, gente É que eu uso mais Como é só nós dois, eu não uso essa grande Essa grande a gente usa quando faz churrasco A gente usa mais a pequenininha A pequenininha eu acho mais prático pra Quando eu quero fazer, cortar alho Olha, eu não corto muito fina, tá? Pode ver, ó Meu Zez, ele não gosta de muito fina Então, pessoal, tá aí O que eu faço? Separo em quatro porções Olha aí, pessoal As porções já estão separadas no plástico E é dessa forma que eu guardo na geladeira Tem pessoas que preferem estar temperando pra guardar E quando descongela já tá com tempero É só cozinhar o fritar O que eu decidi fazer Eu prefiro guardar sem tempero É uma opção minha Então aqui Já deu pra três refeições É só cozinhar E aí 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 Olha aí, ó, ficaram nessas bags, nessas sacolinhas prontas para uso. Sacolinhas com zíper, quando precisar. Essa aqui também dá para uma refeição para nós dois. Então aqui já são três refeições. Olha, pessoal, esse não tem necessidade de eu estar abrindo porque ele já veio três. Então assim, não tem necessidade de eu estar mudando ele de embalagem. Então ele continua aqui. E aí Olha gente, o frango é muito frango. Então o que eu faço o frango? Eu pego quatro coxas. Eu como duas, ele come duas. Tá ótimo, tá ótimo, ótimo para uma refeição. Porque além do frango tem acompanhamento também. Tem arroz, feijão ou macarrão. Muita salada. Então tá ótimo assim. Então o que eu faço? Eu faço, separo em quatro. Eu também não tempero, tá? Eu não tempero. Eu não gosto de... Olha, esse aqui veio até com uma sobrecoxa que delícia. Eu deixo para tirar a pele. Eu não gosto da pele. Eu deixo para tirar a pele na hora que eu vou cozinhar. Na hora. Não faço a limpeza da pele agora. Eu deixo para depois, no outro momento. Olha aí pessoal, então já está aí tudo separadinho em pacotinhos, em porções que vai para a geladeira. É dessa forma que eu separo. Então ó, aqui é uma refeição, uma refeição, mais uma refeição. Eu não ponho o que que tem aqui dentro. Que eu acho que não precisa, né? É só nós dois aqui em casa. Então não vai confundir quem cozinha. É ou é eu ou é ele. E eu não ponho também a data, porque nunca passa de 15 dias o que está aqui, gente. Já já eu tenho que voltar no mercado e renovar isso daí e fazer tudo de novo. Então eu não ponho o que tem em cada sacolinha e não ponho as datas. Mas é uma opção minha, porque é só nós dois em casa. Claro que quando tem casa com mais pessoas e mais pessoas mexem na cozinha, fazem a comida, daí é diferente. Ok? Então é assim que eu organizo. Vou mostrar para vocês como que fica na geladeira. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que ele fica aqui no congelador, ok? Ó, já está tudo separadinho por porções. Cada um dá para uma refeição. Depois, pessoal, que ele está congelado, ele desloca facilmente, tá? Não tem problema nenhum. Os franguinhos ali também eu consigo pegar tranquilo. Mais carne moída aqui que eu já tinha. O peixinho que eu já tinha. Alguns detalhes que eu já tinha aqui. Daí ele só fica organizado para eu poder estar pegando. Eu congelo arroz, porque eu amo bolinho de arroz. Então, o arroz que sobra eu vou congelando para fazer bolinho de arroz. Olha aí, tudo separadinho. Outro detalhe aqui. Eu já deixo também separado as bagzinhas com morango, porque eu amo morango, gosto muito de fazer o suquinho do morango. As batatas fritas também já fica separadinho. E um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês, outra hora eu faço um vídeo explicando sobre isso, que é a cebolinha e a salsinha. Eu já corto elas, deixo elas separadas. Eu gosto muito de tempero assim. Deixo separado, congelo e quando eu quero, só venho com a colher, tiro a quantidade que eu quero para poder usar na refeição. Tá perfeito. Então, é isso. Tchau.